Bem-vindos à Vida Imobiliária. Hoje estamos com a ECOCIAF e o seu Presidente Manuel Brites, que nos vai contar um bocadinho o que é a história destes 30 anos da realidade da ECOCIAF, de ao longo destes 30 anos ter colecionado um importante portfólio e experiência de obra e de atividade, especificamente centrada na reabilitação urbana. A minha primeira pergunta a Manuel Brites é o que é que distingue hoje a atividade da ECOCIAF? Ora bem, eu não sei se ela distingue-se, se calhar, pelo acumular de anos que entretanto a empresa tem, naturalmente, pela qualidade dos seus técnicos e pelo bom reconhecimento que temos vindo a obter junto dos nossos clientes. É evidente que, para isso, tem resultado muito um acumular de experiência feita, que tem sido, enfim, fruto destes já largos anos, uma boa aposta, sempre um foco importante no cliente. O cliente, para nós, tem sido sempre aquilo que é mais relevante na nossa atividade. E é com ele que nós tentamos sempre, uma obra para nós não é mais uma, é quase que uma parceria, procuramos perceber um bocadinho aquilo que o cliente tem e os seus problemas e queremos ajudá-los a resolver e não só fazer a obra, como é óbvio, naturalmente, que o negócio é suportado por isso. Quais as tendências neste momento deste mercado da realização e da construção? Vivemos um grande boom, muito centrado no centro de Lisboa. Quais é que são os desafios que se colocam hoje já e com o SEAF? Bom, eu penso que este advento e todo este acumular nos últimos anos, que, de facto, a reabilitação teve um grande foco e teve uma importância até, se calhar, diferenciadora até para muitas empresas e nas quais onde nós tivemos um posicionamento bastante forte, com grandes projetos que fizemos, aqui, especialmente na zona da Grande Lisboa, naturalmente que, os números dizem-nos que há aqui uma uma ligeira redução nesta área da atividade. Todavia, nós pensamos que esta é uma faceta que não pode ser, de maneira nenhuma, retirada de um contexto de atividade, porque as cidades continuam a precisar de ser renovadas, a precisar de ser reabilitadas, ou seja, é um negócio que continua. Naturalmente que estas coisas funcionam tão bem se o mercado tiver melhor propensão, porque isto quer queiram, quer não, nunca é dissociado dessa realidade que é o poder aquisitivo e uma melhoria de mercado para poder dar resposta a essas situações. Claro. Para uma empresa de construção estar na reabilitação urbana é diferente de estar na construção nova e exige competências que às vezes vão até à arqueologia. O que é que marca a diferença de uma empresa centrada na construção nova ou centrada na reabilitação? Eu penso que há vários fatores. Por já ter mais experiência. Eu acho que a experiência é o fator de mais atenção ao pormenor, mais atenção ao conjunto de fatores que são diferenciadores. A construção nova é uma coisa que é preciso ter experiência, é preciso, naturalmente, ter um conjunto de competências para poder fazer, mas elas são muito mais refinadas na atividade da reabilitação. É preciso ir mais ao pormenor, em que aí há competências que saber da arqueologia, acompanhá-la, como é muito importante dar atenção ao nível estrutural e até a realização de azulejos, ao nível estrutural, até um conjunto de fatores que a experiência diz-nos, e nós temos isso, felizmente, tenho vários técnicos que têm larga experiência disso nesta área. Por exemplo, a visitámos a obra do Largo de Santana, do promotor imobiliário Westport, há um equilíbrio na reabilitação entre também o respeito pelo património, pela memória histórica. Como é que uma empresa de construção consegue o equilíbrio necessário para respeitar o património, para ir ao encontro da preservação da memória? Eu penso que há aqui vários fatores que não podem ser só sacados a nós, mas, claramente, que é preciso que o promotor tenha essa vontade. Claro, e aí, neste caso concreto, o promotor foi muito relevante nesse aspecto de garantir ou querer que essas evidências sejam muito evidenciadas para essa redundância, naturalmente, contempladas lá no projeto. E onde pediu, houve um conjunto, desde a azulejaria, que lá existava, que foi toda ela recuperada e realizada e disposta no edifício, como com certeza viram. Há todo um conjunto de recuperar um certo património que estava associado ao edifício, que nós demos corpo um bocadinho, ao fim e ao cabo, a isso. E é evidente que, com isso, e pela experiência do diretor de obra e da equipa técnica, estou a falar em concreto, do encarregado, dos preparadores, toda aquela equipa que envolveu aquela obra, é muito relevante a competência deles para que o projeto fosse levado a bom porto na sua… enfim, naquilo que foi o resultado final, no fim e ao cabo. A EcoCIAF foi a empresa de construção. Como é que chegaram à EcoCIAF? Como é que foi a experiência de obra? Que testemunho é que é possível dar? Bom, a EcoCIAF aparece neste processo porque estava a construir um edifício aqui ao lado e, portanto, naturalmente, com a experiência que já tinha aqui do bairro, que é importante que os empreiteiros tenham experiência no bairro, quer pelo conhecimento que têm dos solos, dos materiais que são utilizados, etc. E o que nós fizemos foi convidar a EcoCIAF para um concurso, porque fazemos sempre concurso de empreitada e convidamos sempre empreiteiros que merecem a nossa confiança. A EcoCIAF, tínhamos muito boas referências da EcoCIAF, e, portanto, convidámos a EcoCIAF e a EcoCIAF efetivamente ganhou esta obra e fez um trabalho que está à vista de todos. Um trabalho notável, com uma qualidade de construção muitíssimo boa. A obra demorou mais do que era expectável, porque tivemos um conjunto de vicissitudes, nomeadamente do ponto de vista da arqueologia, que acabou por atrasar a obra, e outras de índole técnica que se tornaram muito complicadas. Eu recordo que nós tivemos o edifício, no ano em que houve aqueles temporais de vento e de chuva, tivemos o edifício suspenso, sem conseguir ter frente de obra, porque estávamos num processo de arqueologia que não nos dava frente de obra. E, portanto, tudo isto atrasou efetivamente a obra, mas a EcoCIAF fez um trabalho muito, muito, muito meritório, que reconheço e reconheço, de facto, a sua capacidade de execução de obra, e espero tê-la como nossa parceira durante muitos anos em futuros projetos que vamos desenvolver. Há uma atenção ao detalhe que faz a diferença no produto, na final? Essa atenção ao detalhe aqui aconteceu? A atenção ao detalhe aqui foi muito, 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 e é muito, muito, muito visível quando nós olhamos para a reabilitação e para a recuperação de determinados elementos, e dou aqui o exemplo, por exemplo, desta fonte que estava enterrada no edifício e que nós desenterramos e transformámo-la num banco, como de um bebedouro ou uma manjedoura que estava e que nós desmontámos, que estava no edifício original e que nós desmontámos com todo o cuidado, e quando eu digo nós, foi naturalmente os técnicos da EcoCIAF que a desmontaram com todo o cuidado, que a reabilitaram toda e que a transformaram hoje naquilo que é esta floreira que aqui está no jardim e que dá alguma graça também a este jardim. Portanto, houve um cuidado muito grande na preservação, na desmontagem, os painéis de azulejos foram todos desmontados, foram todos reabilitados, foram todos recolocados novamente e isso marca de facto a diferença com a qualidade técnica e com a execução técnica com que a EcoCIAF fez estes trabalhos. Está já publicado e em vias de ser aprovado quer a ELP, Estratégia de Longo Prazo para a Reabilitação de Edifícios, quer o Plano de Recuperação e o Resilência, que prevê quer a Reabilitação de Edifícios Públicos, quer a dotação de verbas para a Reabilitação de Edifícios Privados, quer de habitação, quer de edifícios de serviço por parte das empresas. Portanto, eu diria que nos próximos anos vamos também ter aqui uma procura de obra de reabilitação, mas mais para a remodelação de edifícios do que para uma reabilitação integral, como foi este exemplo desta obra a que aqui assistimos hoje com a EcoCIAF. A minha pergunta para o Manuel Brites, a EcoCIAF está pronta a dar resposta a este trabalho de recuperação e de reabilitação e de reposição de uso de edifícios de serviços, muitos edifícios de serviços anos 70, anos 80, que hoje precisam de uma atualização, nomeadamente para trazer para o novo patamar energético, a EcoCIAF está a dispor para este desafio. Está, está. E francamente, aliás, tem bastante até experiência nisso. Aliás, até temos desenvolvido algumas áreas até de concepção-construção, onde já fizemos edifícios. Estou-me a lembrar de um caso bem recente ali na Avenida 5 de Outubro, onde reconvertemos integralmente um edifício, aliás, e outro agora ali na zona das avenidas também. Portanto, ou seja, são áreas onde nós temos hábitos de fazer essa recuperação e reabilitação. Portanto, é uma área que não é mais do que aquilo que já temos vindo a fazer e que temos um know-how e uma capacidade bastante já considerável e instalada na empresa para dar resposta a essas oportunidades que elas venham a surgir. Portanto, para uma empresa de construção e no momento de contratar uma empresa de construção, há sempre um aspecto que é muito importante e que eu pedi ao Manuel Britos para documentar, que é realmente a solidez financeira e contar com um parceiro que tenha a solidez financeira, que assegure a conclusão das obras. Manuel Britos, o que é que nos pode dizer? O que posso dizer relativamente a isso é, efetivamente, que há fruto do seu acumular, enfim, foi uma empresa que tem sido bastante conservadora na sua postura face ao mercado. E conservadora e por isso mesmo, enfim, porque tem um equilíbrio forte entre aquilo que realiza e que quer que os clientes fiquem satisfeitos, naturalmente, mas quer ter um equilíbrio também de rentabilidade mínimo. Portanto, somos pessoas honestas e com uma atitude correta para isso, mas que acumulamos um ganho de valor que foi mantido na empresa para dar essa garantia e essa solidez financeira para qualquer cliente que nos contrate, podemos dar essa garantia de execução e de que lhes concluímos o projeto. Portanto, podemos garantir isso com toda a segurança. A ECOCIAF é parceiro da semana da Reabilitação Urbana, 27 a 29 de Abril. Continuem connosco, continuem com a ECOCIAF. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado. 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 Obrigado.